Oi, oi, let's go! Se inscreve! Onde está marcado o jogo, beleza? Chegando aqui é só você clicar em marcar E bota aqui seu número de celular Para você receber um e-mail ou mensagem Quando o jogo estiver disponível Para testar seja uma beta ou seja uma alfa Eu mesmo quero jogar logo Se liga no vídeo do jogo, velho Ele vai estar disponível em inglês e em chinês Bota lá O nome do jogo em inglês, em português, é destruição A cidade da magia, a cidade mágica Parece que a história, aí você pode ver a cidade que é tipo chinesa mesmo E a história parece que é tipo a inteligência artificial Em tempos futuros, está lutando contra humanos Algo do tipo assim, entendeu? A descrição é meio confusa, a tradução não fica muito boa E eu não sei ler mandarim Esse é o primeiro momento, eles mostram só a cidade, como vocês podem ver Na descrição também diz que Você vai precisar rodar pelo mapa Para você desvendar algumas coisas, entendeu? Ou seja, vai ser mundo aberto sim Porém, pelo que eu vi no resto desse vídeo aqui Vai ter muito de... Sabe no Metal Gear, quando as pessoas te veem E vai atrás de você para te matar? Vai ter tipo isso na cidade, velho Tipo robôs, entendeu? Vocês podem ver aqui iOS, Android e na Steam também E aí depois tem tipo outro trailer Que aí já mostra o personagem principal, aparentemente E os gráficos aí, que estão bem legais Eles falaram que testaram o jogo no... Snapdragon 820 e no iPhone 6 Então é mais ou menos nessa linha O nível de celulares, velho Mas eles falaram que vai tentar rodar nos aparelhos intermediários também, né? Agora sim, eu vou mostrar um pouco mais de ação E do jogo propriamente dito no celular Vocês vão ver Você viu a movimentação do cara? Você viu a propaganda da Nokia ali? No prédio, velho? A corrida do cara está até bem real, hein? Tem tipo uma nave-mãe no céu Que manda vários robôs Os robôs vermelhinhos ali, ó Olha o Nokia aqui, ó No canto A gente está indo para a terra Está vendo os pontos vermelhinhos? E aí o cara vê os pontos vermelhinhos pelo mapa, velho Muito irado isso É um jogo que realmente Está em falta para o Android Está em falta para o Mobile Jogo desse tipo Eles são independentes, galera Eles estão trabalhando duro E falam também das dificuldades que eles têm Por isso que pode demorar um pouquinho mais também Eu acho que só o próximo ano o jogo Eu acredito assim, né? Porque eles vão criar fases Tipo assim Por enquanto aparentemente só tem aí a cidade E alguns movimentos da personagem, né? Não devem ter todas as missões Tipo assim Você viu que a mulher percebeu? Foi e passou correndo Ou não falei Estilo Metal Gear Isso aí, burst out Significa destruição, se eu não me engano A cidade mágica The Magic City Algo assim Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe um like aqui embaixo Compartilhe esses vídeos nas redes sociais Mostre para seus amigos Que ajudam bastante a crescer Esse vídeo aqui foi para mostrar Dessa notícia para vocês E cara, muito irado o jogo Estou esperando muito As imagens são realmente surpreendentes Eu acreditava Já que o celular tem esse potencial Porém, faltam desenvolvedores Que queiram fazer jogos Que trabalhem nos jogos assim A nível de console A nível de console Não estou falando que vai ultrapassar o Playstation 4 Mas a nível de... Cara De inteligência artificial Que tem dentro do jogo Entendeu? Não sei aquela parada simples Que você faz aquela missãozinha Com energiazinha Não Jogo mesmo Olha lá Tem até um celulazinho Com impressão digital Nossa, velho Quero muito ver isso Quero muito, muito, muito Um beijo Um queijo Fica com Deus, galera E falou Tchau Tchau Tchau